Ah, pra pagodear Se tu soubesse que é só felicidade Quando fico do seu lado Não duvidava do afeto que eu tenho Que nasci pra ser teu par Já tô cansado de viver esse dilema Por você ser magoado Mas no fim do túnel Tem uma luz que me ilumina Tem o destino do meu lado Te querer bem é meu desassossego Teu amor é tudo que desejo Te querer bem é meu desassossego Te querer bem é meu desassossego Teu amor é tudo que desejo Te querer bem é meu desassossego Teu amor é tudo que desejo Você insiste em dizer pra todo mundo Que eu sou seu amigo E sem saber do meu amor Me telefona quando quer desabafar Não vejo a hora de acabar com a minha dor Saciar minha vontade Mas tenho medo de abrir meu coração E ter você só na saudade Te querer bem é meu desassossego Te querer bem é meu desassossego Meu amor é tudo que desejo Te querer bem é meu desassossego Se tu soubesse que é só felicidade Quando fico do seu lado Não duvidava do afeto que eu tenho Que nasci pra ser teu par Já tô cansado de viver esse dilema E com você ser magoado Mas no fim do túnel Teu uma luz que me ilumina Teu destino é do meu lado Te querer bem é meu desassossego 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 Te querer bem é meu desassossego